A Polícia Militar de Moarama tem realizado frequentemente operações para combater o tráfico de drogas, coibindo também a prática de outros crimes. Com patrulhamento ostensivo e com um número maior de policiais nas ruas, a presença deles inibe que criminosos pratiquem crimes. A partir de 2009, Moarama passou de 2ª Companhia do 7º Batalhão para 5ª Companhia Independente. Isso no final de 2008 e início de 2009. Com isso a gente recebeu novos equipamentos, o aumento de efetivo foi grande, houve a mudança dos comandos aqui de Moarama e agora também, nesse ano, houve a implantação do 25º Batalhão aqui em Moarama. Com a instalação do 25º Batalhão, a escola de formação também foi instalada aqui e novos policiais já estão no período de estágio. São 55 que estão também nas ruas combatendo a criminalidade. O número de viaturas também está maior e circulam por ruas e avenidas de Moarama. De acordo com o tenente, é importante que a população sinta confiança na polícia e contribua com o trabalho. Eu espero que a Polícia Militar esteja ganhando a confiança da comunidade de Moarama para que a comunidade chegue até nós e passe as informações. Qualquer atitude criminosa, entre em contato com a gente. 181, caso você não queira se identificar, passe todos os dados que você sabe, nome dos criminosos, localidade, enfim, qualquer outra informação que possa nos ajudar. 181 é sempre no maior sigilo, sua identidade vai ficar restrita. No caso de emergência, não esqueça, 190, a gente vai prontamente atendê-los.